Olá pessoal do Youtube, quero lhe mostrar aqui mais uma planta medicinal e ornamental, muito bonito, ok? Cipó Batata, pessoal. Dá uma olhadinha nas flores deste cipó. Cipó Batata, pessoal. Olhe as folhas. As folhas do cipó Batata. Ok, pessoal? Olhe bem as flores. Toda essa moita aí, esse cipó Batata. Olhe aí, pessoal. Cipó Batata. É usado a batata aí para reumatismo, pessoal. Tá? Eu conheço a batata desse cipó com uso medicinal para o chá para combater reumatismo e dores no corpo. Eu conheço para esta finalidade. Certamente deve ter outros usos medicinais, porém, o que eu conheço é para dores de reumática, ok? O cipó Batata, ok, pessoal? Vamos à batata? Olha aí, pessoal, por que o nome é cipó Batata? Essa é a batata que eu tirei, ok, pessoal? Dá debaixo da terra. É uma batata, tá, pessoal? Que dá debaixo da terra, é óbvio. Essa batata eu tirei para poder lhe mostrar. E usa-se o chá dessa batata para reumatismo e dores no corpo. Toma três xícaras, três vezes ao dia. De manhã, à tarde, à noite, bota aí mais ou menos aí cinco a dez gramas, tá, da batata para três xícaras de chá. E toma três vezes ao dia, ok, pessoal? Está aí. Cipó Batata. Ok? Curta esse vídeo. Curta. Se inscreva no canal, ok, pessoal? Se inscreva aí. Cipó Batata.